Eu acho que é a alegria do povo brasileiro, né? O povo brasileiro já nasce com arte. O Corpo Mosse. É o brasileiro jogando bola, né? Isso que é o futebol, o futebol moleque, né? O Corpo Mosse. O Brasil já nasce com a gente, já nasce com a gente, já nasce com a putão. Você não pode desistir de uma coisa assim que você quer, né? Eu não falo que ninguém joga melhor que eu. Eu gosto de desistir de qualquer um. Nem você fala assim o Ronaldinho, assim, joga melhor que eu. Eu não falo que ele joga. Joga o Cabo, tá vegano, eu não falo que ele é fontebroso. Me enrola boa, pode crer, futebol da hora. Pra mim pra você nunca foi agreementar. Na periferia, pela daia todo dia. Esqueço da escola, mano, esqueço da família. É o nosso sonho ver o Paulo um dia, né? Um atleta, um jogador, né? É muito importante, né? Estar num time onde eu posso treinar todos os dias. Dar parte de dinheiro, assim, ajudar mais minha mãe e meu pai mesmo. Porque pra mim eu não me importo muito com dinheiro. Só pra jogar, só tá bom já. Olha só, Jornal. O sonho do bórdio é jogar futebol. Muitos vêm, assim, de longe pra fazer teste aqui. Eu tenho futebol na veia, meu pai também e meu irmão também que jogou na portuguesa e no Corinthians. Então eu acho que vem de nascença mesmo, vem no genético. Fui jogar no Amador do Corinthians, jogando no Amador da Prudentina, em 157. Infelizmente, eu fui infeliz, porque eu quebi minha clavícula. Eu encerrei minha casa nos últimos 28 anos de idade. Por as nossas dificuldades financeiras, então tem dia que a gente janta e tem dia que a gente não almoça. Porque se a gente almoça, aí não tem a comida ali de noite. Aqui, ó, ó. Paga ali, joga ali, joga ali, ó. Paga aqui, ó. Paga aqui, ó. Vem, vem. Pode vim, pode vim. Pode deixar aí que aí tá seguro. Toma o café de amanhã. Meu orgulho é minha mãe e meu pai, né, que tão dando o maior apoio aí pra mim. De Deus também, né, primeiramente. Que vai me ajudar, né, eu tenho certeza. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Periferia também tem alegria. Os critérios a gente procura é tentar corresponder à expectativa do que é o mercado do futebol hoje, certo? O que o mercado hoje diz? Infelizmente, nós perdemos muito em técnica, porque o mercado do futebol hoje diz muita força física. O futebol hoje é 70% de força física e 30% técnica. Então, eu tô pra dizer que 30% de técnica, qualquer um pode ter. Agora, 70% de força física é muito difícil. Hoje, o atleta pequeno, ele tem que ser não um bom jogador de futebol. Hoje, ele tem que ser um gênio do futebol. O futebol de hoje, o pessoal prepara o jogador, entendeu? Nesse momento, o jogador não é preparado. Você é de casa, né, vai ter fugido da mãe. Amanhã vai jogar a bola que vai quebrar a perna. Isso aqui, então o cara fugia e joga a bola. Quando ele viu que tava jogando bola. Se desse sorte, entendeu? Ele irá mexer em qualquer clube. Aqui foi um lugar onde eu aprendi a jogar bola, né? Costumava jogar desde os sete anos na escolinha aqui. Disputava vários campeonatos do clube, regionais. De 2001 pra cá, a gente não joga mais. Porque o clube fechou, porque teve alguns problemas deles aí. Ei, ei! 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 Boa! Dibra, Dibra! Boa! Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora... A fé em Deus é o que nos move para que nós possamos aumentar a nossa esperança. Na situação que o Paulo tá, ele não tem pra onde ir. Nós temos que esperar realmente em Deus mesmo. E ele vai fazer um milagre. E a palavra dele diz isso aqui. A fé. Então nós temos uma fé sobrenatural em que Deus concedeu essa graça pra nós, né? Mas filho, de um jeito ele vai dar e você vai jogar futebol em nome de Jesus. Hoje o professor vai escolher os jogadores, quem já vai ser selecionado já pra jogar na portuguesa. Fudei tudo aqui no Brasil. E nada deu certo. Por isso eu quero tentar. Pode ser qualquer time. O que era só jogar, só. Essa hora é problema, né? O coração dispara, né? Mas dizer pra vocês que não é nenhum motivo total de desespero pra aquele que não vão ficar. E não é motivo total de euforia pra quem vai ficar. Aqueles que vão ficar venceram apenas uma etapa, tá certo? Aqueles que não vão ficar também venceram uma etapa. Eu espero que vocês tirem uma experiência boa disso. Em algumas situações se dediquem mais. Em algumas outras situações que reflitam melhor, até pela idade. Pra ver se é isso que você quer mesmo. E ver se você não perdeu muito tempo lá atrás que você não pode recuperar. Tá certo ou não? Então que vocês tenham sucesso, mesmo jogando em futebol de várzea. Tá certo? Também é futebol. Tá certo? Futebol, infelizmente, é um pouco meio ilusão. E futebol não é pra todo mundo. Os que vão retornar são Leandro Ferreira, Bruno Maurício e Marcelo Guimarães. Certo? Então Marcelo Guimarães, Bruno Maurício e Leandro Ferreira. Tá certo? Os demais a gente agradece pela preferência da portuguesa e boa sorte pra vocês. Eu não sei o que vai acontecer assim. Vamos lá. Eu preciso dar a momenta. Eu preciso dar Hosentão bar. Tchau, tchau.